Na aula de hoje do curso de serralheiro, vou ensinar você a instalar uma fechadura corretamente. Vou ensinar como escolher a fechadura, as dicas de instalação da fechadura, para que você não erre na hora de fazer uma instalação em uma porta metálica. Existem alguns segredos que você precisa saber para não errar na hora de instalar uma fechadura em uma porta metálica. Então vamos lá e vamos começar a aula. Para iniciarmos a instalação da fechadura, a primeira coisa que você vai fazer é escolher a fechadura. Aqui eu tenho duas para mostrar para vocês. Então a marca da fechadura fica a sua preferência. O que você não pode deixar de se atentar é o tamanho da fechadura. Não é qualquer fechadura que você vai comprar para instalar em uma porta metálica. Por que não? Tamanho. A diferença de tamanho é que é o problema. Nesse nosso caso, eu estou com uma cadeirinha de 65, então ela tem útil aqui 50. Esse é o espaço interno que eu tenho 50 milímetros para pôr uma fechadura. O que acontece? Se eu comprar uma fechadura maior, eu vou ter que fazer um corte aqui atrás, fazer uma caixa para poder abrigar a fechadura. Isso fica feio, o cliente não gosta. Então eu preciso comprar uma fechadura que entre aqui. Se eu tenho 50 milímetros, eu preciso comprar uma fechadura que tenha o mecanismo de até 50. Nesse caso, essa tem 45. 45 milímetros. Significa que é a fechadura correta para se instalar aqui. Então o mecanismo dela, eu vou fazer o corte, vai ficar aqui embutido. É a fechadura correta para se instalar. Aí você está vendo no vídeo, Fábio, você está falando que você tem 50 milímetros. Significa que uma fechadura de até 50 milímetros dá certo. É isso mesmo. Aí você escolhe o modelo, aí vai depender aqui, o modelo vai mudar o espelho, a maçaneta, o tambor. Fica a seu critério o modelo da fechadura. Lembrando da medida da fechadura. Ela cabendo aqui dentro, você escolhe o modelo que você achar melhor. Aí eu vou dar uma dica agora valiosíssima que muita gente acaba caindo. Bom, você entendeu que você tem aqui uma cadeirinha que tem 50 milímetros de espaço útil. Ou você vai estar usando um tubo industrial retangular, o famoso metalom, de 30 por 50. Que também é essa fechadura aqui. Esse é o tamanho de fechadura correta para ele. Aí você lembra que você tem 50 milímetros. E não pode comprar menor. Aí você chega lá e vê uma fechadura dessa daqui. Para quem não conhece de fechadura. Essa é uma fechadura 40 milímetros. Então você vai olhar aqui, 40 milímetros. Você vai falar, bom, se aqui eu tenho 50 milímetros, a de 40 milímetros serve, né? Não, não serve. Vou explicar agora por quê. Essa é uma fechadura de 40 milímetros que está escrito na caixa. Quando você coloca, você vê que ela não entra aqui, ó. A outra, olha o mecanismo dela. Sobra espaço. Ela não vai nem tocar no fundo. Essa daqui, o que vai acontecer? Você vai tentar embutir, ela não vai caber. Você vai ter que fazer uma caixa aqui por trás. Então, não compre a 40 milímetros. Porque quando vem escrito 40 milímetros na caixa, não quer dizer a profundidade dela. Cuidado que isso que você vê aqui na caixa, escrito ali, olha lá, 40 milímetros. Está vendo? É a distância da broca. E não o tamanho da fechadura. Muita gente acaba se confundindo com isso. Então fica aqui no vídeo essa valiosa dica para você não perder quanto a isso. Agora que você já viu o tamanho e comprou a fechadura do tamanho correto, não esqueçam também outra dica. Comprou ela, ela vem lacrada. Algumas vêm com uma fita adesiva lacrada. Abra na frente lá do lojista e confira. Duas coisas. Se o tamanho está correto, porque já aconteceu de mim comprar a fechadura, chegar na oficina, quando eu fui abrir, estava errado. A máquina estava dentro da caixa de outra porque trocaram. Outra coisa. Vai comprar, chega na loja, abre, confere se o kit está completo, a maçaneta está completa, o pino para travar ela, as duas buchinhas. Olha se está fechado, se está os dois espelhos e o espelho também da lingueta, da tranca. Bom, conferiu? Está tudo certo? O que você deve conferir também lá no lojista ainda? Abre a caixa e pega a chave. Eu já peguei chave que não abri a fechadura ao longo da vida. Veio com defeito. Então teste as duas chaves. Rodou, girou. Está normal a mecânica? Vai lá, coloca outra chave e gira novamente. Testou? Bonitinho? Bacana. Agora você sabe que sua fechadura está funcionando bacana. É hora de ir instalar sua fechadura. Antes de você instalar a fechadura, outro erro muito comum acontecer. A pessoa instala a fechadura e quando ela vai ver, essa lingueta de tranca está para o lado errado. Porque essa lingueta, antigamente você tinha que olhar se a fechadura era para a porta esquerda ou direita. Aí os fabricantes viram que era mais fácil fazer um sisteminha aqui, de levantar essa travinha aqui e inverter a lingueta de um lado para o outro. Assim eles fabricavam todas as máquinas iguais e a pessoa virava. Eu comprei essa daqui. Essa fechadura aqui é para uma porta direita, para na hora que ela for fechar do lado direito ela travar. Mas a minha porta é esquerda. E agora? É muito simples. Quando eu colocar ela aqui, se eu for fechar, o sentido da rampa, essa rampa aqui, que você vê na lingueta, ele tem que favorecer. Ele tem que vir lá no batente e fazer isso aqui. Na hora que bater, ele tem que recolher e travar a porta. Do jeito que está aqui, ela está para a porta direita. Se eu for por lá, ela vai bater. Ela vai fazer isso aqui. E não vai permitir a porta fechar direito. Isso significa, vai bater na porta e vai acabar estragando a lingueta. Não pode. O que você vai fazer? Presta atenção. Antes de montar. Opa, não é para a porta esquerda. Está para a porta direita. O que você faz? Levanta essa travinha aqui. Só levantar essa travinha aqui. Estou levantando por esse lado para você ver. Levantou a travinha? Mergulha a lingueta lá dentro. Ela tem um espaço. Aí você roda ela. Gira ela. E põe ela para fora novamente. E solta essa parte. Pronto. Agora ela ficou para a porta esquerda. Que na hora que ela for fazer isso aqui, olha lá. Olha lá. É isso que acontece. Ele tem que favorecer no batente na hora de travar a sua porta. Feito esses detalhes, vamos lá. Agora é hora das medidas para a gente começar a instalar a fechadura. Agora para as medidas de instalação. Aquela é a minha parte de cima da porta. Então lembre-se de olhar para a parte de cima. Para você poder saber de onde você vai puxar a medida. Não existe uma medida exatamente padrão. Todo mundo tem que pôr em X medida. Essa medida que eu vou mostrar para vocês é uma medida padrão que eu utilizo desde que eu iniciei lá há muitos e muitos anos no ramo de serralheria. E é uma medida que nunca vi ninguém reclamar. Nunca tive uma única reclamação. Todos que utilizam falam. A medida está ótima. Então essa é uma medida minha que eu vou passar para vocês. Eu pego a parte de baixo da porta. Estico a treina e faço uma marcação aqui com um metro. Essa é a medida que eu faço. Feita essa marcação de um metro. Agora eu vou pegar a máquina da fechadura para poder fazer a marcação. Primeira coisa é tirar o tambor com uma chave Philips. Sempre que você tirar o tambor volta o parafuso nele para não perder. Então eu coloco a máquina. O fundo da máquina. Nessa risca de um metro. Eu faço então aqui a marcação da minha máquina. Encosto a máquina. Venho e encosto ela aqui. Totalmente encostada. Do jeito que vocês estão vendo aqui. Ela bem encostada. Fiz a marcação aqui. E fiz a marcação aqui em cima. Com a máquina bem encostada. Eu venho aqui com uma canetinha. Risco o centro. Venho aqui e risco o tambor. Faço a marcação do tambor. Fiz essa marcação. Eu já tenho onde é o tambor. E o centro da maçaneta. Vou cortar aqui não. Aqui nós vamos fazer uma furação. E aqui também. Para passar o tambor. Agora eu vou mostrar a marcação da frente. Ainda com a máquina. Eu já aproveito para colocar ela aqui na marcação que eu fiz. Encosto e risco do outro lado também. E faço a marcação. Tanto da maçaneta quanto do tambor do outro lado. Feito isso. Eu preciso descer a marcação para a face. Então eu aumento aqui uns 3 milímetros aproximadamente para cada lado. Como eu já tenho o costume eu não estou medindo. Mas é uns 3 milímetros para cada lado. Desse jeito. Isso significa que é o limite de corte em pé. Que eu vou fazer para encaixar a máquina aqui. Para isso eu vou encostar a máquina aqui. Porque cada máquina tem uma espessura. Então eu vou encostar essa máquina aqui. Vou centralizar ela. O mesmo tanto para os dois lados. E vou fazer a marcação aqui dela. Agora eu vou dividir a máquina dos dois lados. Coloco mais ou menos ela no centro. E risco em cima. E risco embaixo. Aqui é a parte que vai sair. Aqui nós vamos passar a esmerilhadeira com disco fino. E eu vou fazer a abertura. Vou cortar aqui agora. Para a nossa máquina encaixar. E já vou fazer as furações para essa máquina encaixar precisamente aqui. Por isso o ideal é você ter uma canetinha para fazer uma marcação bem justa. Bem precisa. Para a sua fechadura não ficar com tanta folga. Não vai fazer uma abertura muito grande aqui. Porque a fechadura máquina vai ficar sambando. Claro que depois você vai parafusar. Mas aí eu vou dar outra dica para parafusar ela também. Agora eu vou pegar um disco fino. Esses discos de inox. Que ele é bem fininho. Para fazer esse corte aqui. E aí Esse corte de cima e de baixo. Ele dá para o disco entrar todo. Aqui não dá. Aqui você vai fazer só um pique aqui e aqui. E com o apoio de uma ajuda de uma chave de fenda. Nós vamos fazer isso aqui. Pronto. Depois a gente passa um disco flap para dar um acabamento. Agora vamos testar a máquina. A máquina encaixou. Bacana. Agora eu vou fazer a furação. Essa furação você precisa de algumas brocas. Com uma broca fina você vai fazer vários tipos de furinhos em volta. Até você desgastar e tirar esse buraco da fechadura. Para passar o tambor e para passar a maçaneta. Uma coisa que eu utilizo. E depois que eu comecei a utilizar eu viciei. É broca escalonada. Por quê? Eu não preciso andar com um monte de broca. Então eu prefiro esse tipo de broca. Por quê? Eu vou fazer o início do furo. E vou furar até onde é a minha necessidade. Isso já ajuda muito. Ao invés de ter que fazer vários tipos de furos com broca. Vou mostrar para vocês agora como essa broca ajuda. Vou tirar a máquina para fazer a furação. Vou tirar a máquina para fazer a máquina. Tá vendo como é prático? Você vai furando até alcançar a medida que precisa. Agora olha a fechadura dentro. Ó, vou mexer para vocês verem. Que interessante que é. Ó. Você centraliza ela aqui, ó lá. O furo fica perfeito. Tanto da maçaneta lá, quanto do tambor. Deixa eu achar um ângulo melhor aqui para vocês verem. Dá uma olhada. Do tambor. Aqui o que eu vou fazer? Eu ainda vou abrir mais um pouquinho. Aí aqui eu pego a esmerilha dele e interligo de um para o outro aqui. Faço esse corte para tirar esse miolo. Aí fica certinho para o tambor passar e a fechadura. Já vou fazer isso do outro lado também. Passa o corte de um lado e do outro com a esmerilhadeira e com a ajuda de uma chave você remove. Aqui depois a gente dá uma acertadinha com a lima. Ó, eu já fiz do lado de lá a furação para ficar certa. Agora eu viro a porta e faço a mesma furação do outro lado. E aí 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 Então ficou a abertura da frente para entrar a máquina, a abertura do tambor e da maçaneta. Vou fazer a montagem agora para vocês verem. Vejam como ficou bem encostado e bem centralizado. Viram? É só caprichar que fica bem legal. Agora é a hora de montar o tambor. Vamos pegar o lado maior da maçaneta e vamos encaixar aqui. Para que é isso, Fábio? Para a gente centralizar, que ela tem uma folguinha. Então a gente centraliza e deixa ela bem no centro, para ficar tudo bem dividido. Agora é hora de fixar a máquina. E agora vem o segredo de profissional para mostrar para vocês as opções que se tem. Agora vem o maior mistério da fechadura, que é a fixação dela. Você já deve ter visto casas que você vai, ou até mesmo a sua, que é uma porta metálica e quando você vai fechar, a fechadura fica desse jeito aqui. Tudo bamba, tudo solta. Você vai lá, vai apertar, ou não aperta porque já está espanado, ou o parafuso que está ali não segura. Ele encosta lá e não segura a fechadura. A fechadura acaba ficando bamba. E isso é horrível, não é verdade? Até para você fechar, às vezes ela movimenta aqui. Tem esse tipo de movimento e lá não fecha direito, você tem que ficar virando a chave de alguma maneira. Então eu vou ensinar nesse vídeo, que é o vídeo mais completo que você vai ver aqui no YouTube, fazer a fixação de um modo que ela não vai te dar folga e ela vai ficar justinha e seu cliente vai ficar feliz. Vou mostrar as opções que se tem e o que você não deve e o que você deve fazer. Vamos lá. Nós vamos fazer a furação aqui para fazer a fixação dela. Algumas pessoas ficam com tanta raiva que acaba soldando. Eu já cheguei em casa de cliente que isso aqui estava soldado. O serralheiro fez a porta, encostou aqui, mandou a solda aqui. Bom, fica seguro? Fica. Com a solda fica seguro. Qual é o problema disso tudo? Quando essa fechadura vier e dá problema, para trocar ela não basta soltar os parafusos e lá comprar outra igual, vir no local e montar e acabou. O próprio cliente pode fazer isso. Não, ele vai ter que chamar o serralheiro para vir com a esmelhadeira, fazer o corte, tirar a solda, colocar a fechadura para soldar novamente. Então, isso é um serviço que não se faz, porque senão o cliente vai ficar irritado com você se ele quiser trocar a fechadura futuramente. E ele não for te chamar, é óbvio. Então o ideal é não soldar a fechadura, por mais que ela fique mais segura. Não se deve soldar exatamente por manutenções futuras. Vamos lá. Qual é o parafuso que vem nela? Esse é o parafuso, um parafuso Philips que vem na fechadura. O que algumas pessoas fazem? Pega uma broca mais fina, faz o furo aqui e tenta rosquear esse parafuso aqui. Qual é o maior problema disso tudo? O próprio parafuso que vem aqui, ele não dá aperto. Quando você encosta ele até o final, devido ao parafuso ter essa angulação maior, está vendo esse ângulo de 45 graus do parafuso, ele encosta lá no metal e não consegue apertar, porque ele é fabricado para madeira. Praticamente, essas fechaduras aqui, eles fazem o parafuso pensando em quem vai fixar na madeira. Na madeira dá certo, porque ele encaixa bem na madeira, você aperta, ele entra mais e segura a fechadura. Na parte metálica ele não aceita, porque ele para o aperto aqui no pé e aí fica folgado. Antigamente até dava certo, por quê? Esse espelho da parte mecânica, ele era mais grosso, está vendo? Ele está bem fino. Hoje as fechaduras vêm muito fininha e aí o parafuso não consegue dar aperto. Antigamente, o correto a se fazer era usar esse parafuso, que é um parafuso 3,16 a rosca e devido a essa inclinação também que ele tem, eu fazia a furação, passava o macho com rosca e colocava isso daqui. Eu dava um belo de um aperto, a fechadura não se mexia. Hoje não, ela está tão fininha, olha, ela é muito fina essa chapinha, que a hora que ele encosta aqui no metal, olha lá, a cabeça é mais grossa do que isso. Então ela acaba ficando assim, com uma leve folga e isso incomoda muito. Mas Fábio, e agora? Qual a opção que você tem? Os parafusos autobrocante, esses parafusinhos aqui, olha. Esses parafusos são excelentes, eu fixo, hoje em dia eu sempre fixo as minhas desse jeito e a hora que aperta ele dá aperto, realmente ele segura a máquina no lugar que ela tem que ficar. Então eu utilizo ele. Mas existe diferença? Existe. Vamos lá agora para a dica top. Olhando assim, parece tudo igual. Os dois são Philips, a broquinha na ponta, são autobrocante, beleza. A diferença está aqui, olha. Reparem na base dos dois. Está vendo que essa base é lisa e essa base é estriada? Dêem preferência para esses aqui de base estriada, porque esses daqui eles apertam e não soltam. Esse aqui com o tempo ele folga, ele vai folgando. Esse aqui já é mais difícil de folgar. Não que ele pode não folgar, você fica batendo muito a porta, pessoas que ao invés de vir encostar a porta, fechar numa boa, tem gente que manda a porta, bate ela lá. Se for o lugar onde fica batendo a porta, é óbvio que com o tempo ele solta também. Porém, dêem preferência para esse. Eu coloquei os dois modelos aqui para dar uma dica. Quando vocês forem comprar, procure esses aqui que tem essa parte de estria, porque ajuda muito mais na hora da fixação. Então vamos lá e vamos fixar com esses parafusos. Vamos lá. Centraliza, deixa bem no centro. Com uma parafusadeira mesmo. Já faz rosca e aperta. O mesmo eu vou fazer do outro lado. Centralizo para a fechadura não ficar solta. Prontinho. Ela não se movimenta, fica muito bem apertada. Esse é o sistema hoje em dia que eu acho melhor. Se você achar que tem um sistema melhor, eu desconheço outro sistema para fixar, para ficar bem firme a fechadura e não ficar molenga na hora de você instalar na casa do cliente. Agora vamos continuar que agora vem a dica da instalação do espelho. Agora sim você vai utilizar os parafusos que vêm na fechadura. Por quê? Essa angulação que eu falei que atrapalha aqui, já não atrapalha aqui, porque essa chapa é fina, mas ela é estampada como se fosse grossa. Então agora dá para usar. Tira a maçaneta, encaixa o espelho. Na hora de encaixar agora coloca a bucha. É muito importante essa bucha que ela tira folga e também ajuda a evitar o desgaste da maçaneta. Encaixa ela aqui e encaixa ela até o final. Para ela ficar assim, encostada, que o espelho já fica centralizado na hora que você coloca ela. Aí você vai pegar esse parafuso que é o que vem. Ele dá mais ou menos uns 3 milímetros, às vezes 3 milímetros e meio. Então a broca ser furada tem que ser uma broca mais fina. Geralmente nunca fure da mesma graçura do parafuso, senão você não aperta. Essa broca que eu vou utilizar é uma broca 2 milímetros. Geralmente é ela que a gente faz essa furação no metal para poder fazer rosca, para esse parafuso soberbo rosquear. Geralmente é 2 milímetros. É a que eu vou estar utilizando agora. É bem simples. Coloca bem no centro, faz o furo. Com muita calma, porque essa broca é muito fina e ela pode quebrar. Fiz o furo de um lado, faz do outro. Vejam como ficou o furo. Eu não recomendo muito uma parafusadeira nessa hora, porque às vezes você esquece de regular e ela está forte, na hora de apertar ele acaba espanando. Então nessa hora eu uso geralmente a chave Philips. Aí é só colocar o parafusinho e forçar. Se caso o seu parafuso não estiver indo, você pega uma broca mais grossa, uma de 3,5 ou 4 milímetros, e dá uma escariadinha na entrada, só para ajudar a facilitar a colocar o parafuso. Aqui no meu caso ele não quis entrar direito, então eu vou dar uma escariada. Só tomem cuidado para não furar direto. Aí você pode estar perguntando, Fábio, e se caso eu acabar sem querer furando direto, não dá para pôr mais o parafuso? Aí você vai ter que pegar rebite pop, aqueles de alumínio e colocar. É o único jeito. Tá aí, colocou, apertou. Prontinho. Espelho instalado. Agora que a sua fechadura está pronta, do outro lado é a mesma coisa, não tem mistério. Vou mostrar agora como fazer a fixação da maçaneta. Com o espelho do outro lado, já instalado, eu vou pegar essa maçaneta do jeito que está aqui com a buchinha, vou colocar embaixo, seguro ela bem justa, coloco aquela buchinha que vem do lado de cá, que ela além de tirar folga evita que fica metal com metal, encaixo até o final, e aí coloco esse pino. Fábio, tem algum segredo para colocar? Tem. Essa daqui que eu estou montando é uma porta de quarto, mas imagina que ela fosse uma porta externa. Essa parte menor sempre você coloca para o lado de dentro. Por que pelo lado de dentro? Você vai colocar aqui, ele tem um furo, tá vendo esse furinho que é para colocar esse pino. ele é dos dois lados, o furo. Você vai colocar, segurar a parte de baixo, segurar essa bem justa, colocar o pino no furo e bater. Deixar bem firme. Por que? Se você não colocar ela firme, imagina que você vai colocar aqui, e essa peça aqui, deixa eu tirar daqui, ela está mal encaixada, vai estar com uma folga assim. O que vai acontecer se você colocar ela com folga? A maçaneta vai ficar assim, vai ficar horrível, vai ficar chacoalhando. O cliente não vai gostar. Então você segura essa daqui, segura essa bem, você vai colocar o pino aqui, e vai bater com um martelinho, vai batendo aqui, até ele encaixar. Só que você só faz isso na hora de entregar a porta do cliente, na hora que você já passou uns arcão, que você vai montar os espelhos, esses espelhos e o mecanismo eu monto sempre depois, eu solto ele todinho, passo os arcão, se for para entregar para o cliente, você passa os arcão e entrega. Se o cliente quiser pintado, se oferecer o serviço de pintura, por exemplo, ele quer marrom, ele quer bege, ele quer essa porta preta, branca, você pintou, está tudo pronto, aí sim instala o espelho, instala o mecanismo, por quê? Para ele ver que está tudo bonito, porque isso aqui é tudo inox, tudo isso aqui é inox, então vai montar, fica bonito, o cliente vai ficar muito satisfeito com o serviço de qualidade, ele vai ver tudo justo, espelho justo, tambor, maçaneta, está tudo bem montado, e isso vai agradar muito quando o cliente vê, nada daquelas fechaduras chacoalhando com folga, o cliente vai tentar mexer na maquininha, às vezes a pessoa não instala direito, fica pegando alguma coisa dentro aí, fica enroscando, então vamos caprichar, que com certeza o cliente vai te indicar. Aqui eu não vou bater, é simples, é só pegar o martelinho e bater agora, porque eu vou desmontar ela, eu ainda vou continuar essa porta, preciso aplicar as arcão, por isso eu não vou fazer isso, mas está aí pessoal, uma fechadura bem instalada, se você caprichar no serviço, com certeza você vai ter muitos clientes, e muitas pessoas falando bem da sua instalação. Para finalizar, eu vou colocar só um pedaço de um material aqui, vou explicar como vocês vão fazer a marcação e a furação na outra peça, é muito simples, agora como fazer a marcação no batente, peguei um pedaço de batente, vou colocar aqui só para vocês verem, imagina que o seu batente está aqui, o que você vai fazer? A lingueta já está fazendo a marcação aqui, você vai pegar a chave e vai virar, você vai virar até, eu vou afastar para vocês verem, até a lingueta encostar, está vendo que essa lingueta da fechadura encostou? Claro que ela não vai estar nessa distância, o seu batente vai ter a folga, que deve-se ter meio centímetro, você vai encostar, ela encostou, o que você vai fazer? Vai fazer uma marcação, você pode fazer a marcação aqui em cima mesmo, dá uma folguinha de 2 a 3 milímetros, na lingueta, 2 a 3 milímetros para cima, na lingueta, a linguetinha aqui da maçaneta também, desse jeito, olha lá, como ficou, olha como ficou na lingueta, está vendo essa marcação que eu fiz? Beleza, você já sabe o corte que você vai fazer, nessa parte descendo, Fábio, mas e agora? Agora você vai pegar, ou um lápis, ou uma canetinha, e vai fazer a marcação em cima da lingueta, tanto da lingueta, da fechadura, quanto da lingueta, da tranca, quando estiver aqui, você já fez essa marcação aqui, e essa aqui, ah Fábio, às vezes o meu risco, esse aqui ficou um pouquinho torto, está vendo, esse aqui ficou retinho, ah Fábio, e agora? Simples, você pega o espelho que vem na porta, coloca aqui, e você viu onde você fez a marcação lá, olha lá, as linhas lá dentro, você vai fazer isso aqui, aí você vai dividir, porque está vendo que ela não vem, se eu for dividir aqui em cima, aqui embaixo já não dá, olha onde deu a parte de baixo da lingueta, então, você vai agora fazer isso aqui, lembra que esse risco é importante, e esse aqui também, o primeiro e o segundo, você vai dividir, está vendo esse risco e esse risco, olha lá, no início e no final, aí você vai poder fazer isso aqui, dar uma folguinha para cada lado, para não ficar muito justo, deixa aqui na parte onde você riscou, e agora sim, com ela paralela, você vai fazer essa marcação aqui, pronto, você vai tirar isso aqui, aqui você pode fazer com a broca, também igual eu fiz, com a escalonada, pode fazer um furo aqui, um aqui, até ela encostar nas laterais, depois você termina de chegar com a lima, fica bem melhor, pronto, você só precisa agora com isso, aqui reto você passa a esmerilhadeira, aqui você não pode passar, senão vai pegar aqui na quina, então, aqui você faz um furo, com a broca aqui do lado, do outro, um furo aqui, um furo aqui, olha, como é simples, e faz o corte aqui da emenda, cuidado para não dar muita folga, para fazer certinho como você riscou, agora vem outra dica, Fábio, eu fiz esse corte que você falou aqui, só que na hora que eu fechei a porta no batente, ela ficou com uma folguinha, ficou aquela porta, aquele chacoalhadinho chato, antes de você instalar esse cara, antes, com a porta já montadinha, pintadinha, ou se ela não estiver pintada no sarcão, você vai colocar o espelho, sem o espelho, você já vai testar aqui no metal, ficou legal a fechadura, está fechando direitinho, e essa parte também, você vai pegar esse cara aqui, esse espelho, se ficou com folga, você vai levar ele um pouquinho mais para dentro, está vendo, você tira a folga, se ficou mais folgado, não ficou fechando, você puxa ele um pouquinho para cá, passa a lima aqui na borda, depois de fazer a instalação, o ideal é você pegar uma lima, testar, e limar, deixar bem ajustada a porta, tanto fechando suave, quanto essa lingueta, também aqui da maçaneta, trancando legal, ficando bem justinho, que aí o cliente vai ficar muito feliz com você, vou dar um exemplo agora, para encerrar o vídeo, como que eu faço, como que fica as fechaduras que eu faço, vou mostrar então, a mesma fechadura, da mesma marca que eu instalei, vejam só que mesmo essa lingueta, se eu empurrar a porta, a porta fecha, a porta não tem folga, se eu fizer com o dedo, assim que você tem que deixar a sua fechadura, para o cliente ver, para o cliente ver, e ficar feliz, só de encostar com o dedo, ela já está justa, a lingueta fecha, a pessoa não tem que ficar fechando, igual aquelas portas, que a pessoa fica assim, tentando fechar, a porta não fecha, então, você bateu a porta, justa, a porta ficou justinha, com o dedo eu abro, com o dedo eu fecho, fechadura é a mesma coisa, olha lá, a lingueta, uma volta, duas voltas, macio, e justa a porta, a porta não fica batendo, isso porque não está finalizado, ainda vou colocar a lingueta, não coloquei, porque aqui é meu, eu ainda vou pintar, vou passar mais uma de mão aqui, nesse batente, ainda tem que fazer aqui, a pintura, passar massa, na hora que eu terminar aqui, eu vou colocar o espelhinho, por isso que eu ainda não coloquei o espelho, aqui, mas ó, justo hein, vamos deixar assim família, vamos aprender, e fazer bem justinho, bem caprichado, tá aí, fechadura instalada, um vídeo completo, com todos os macetes, fala a verdade, depois desse vídeo, já merece, se você não é inscrito, já se inscrever, e deixar aquele like bacana, porque, esse vídeo é bem completo, eu caprichei, com todas as informações, para você não errar, na instalação, de uma fechadura, numa porta metálica, meus queridos, lembrem sempre, capricho, em tudo que for fazer, com calma, e capricho, e o seu cliente, vai ficar satisfeito, ou se você é robista, vai fazer para a sua casa, vai fazer, sua esposa, vai ficar muito feliz, de ver uma fechadura, funcionando muito bem, sem aquelas complicações, de não conseguir fechar, uma porta que fica, tudo folgado, tá ok meus queridos, Deus abençoe a todos, e até a próxima aula. e até a próxima aula.